Passo a passo, assim se define a trajetória do futebol para amputados, uma modalidade que reivindica espaços nas grandes competições internacionais do esporte adaptado, como os jogos paralímpicos e os jogos para pan-americanos, que terminam este domingo em Lima. O futebol para amputados tem suas regras reconhecidas pela FIFA, entre elas a de que se joga com sete jogadores por equipe, um goleiro com apenas uma mão e seis jogadores com uma única perna. Os jogadores devem correr com muletas que não podem tocar a bola, pois é considerado como toque de mão pelo árbitro. Desde 2005, o esporte também tem a sua própria organização, a Federação Internacional de Futebol de Amputados. Mas apesar disso, a modalidade ainda avança lentamente e não tem o mesmo desenvolvimento que outras versões do futebol adaptado. No Peru está uma das 46 equipes de futebol de amputados que existem no mundo. O atacante e estrela da equipe peruana é Pavel Canales. Ele explica que a dimensão social é o que mais motiva o esporte, já que por meio do futebol as pessoas podem ter um olhar de admiração ao ver as habilidades de um amputado como um atleta.